Olá pessoal, estamos aqui na Assessoria de Comunicação da Escola de Veterinária da UFMG. Hoje vamos falar sobre um de nossos projetos, a BoiTV. A BoiTV é um vídeo lançado funcionalmente com o objetivo de manter a comunidade informada sobre os acontecimentos da escola. Além disso, buscamos incentivar as pessoas a acompanharem as notícias produzidas aqui na Assessoria e estimular a visita ao nosso site. Hoje é dia de gravação e estamos aqui para mostrar para vocês como a mágica acontece. Então, chega mais! Oi, oi pessoal! Meu nome é Maria Laura e essa semana eu sou responsável pela produção da BoiTV. A minha função é selecionar as principais pautas da semana e escrever o texto que será decorado pelo apresentador. Nesta semana, as principais pautas são a Semana do Conhecimento da UFMG, do Médico Veterinário e da Acupuntura. Eu também fico responsável pela seleção das imagens e vídeos que irão para a BoiTV, além de fazer as legendas e os títulos das fotos. O evento promovido pela Vete Júnior. O Repran Laboratório de Reprodução Animal, que vai promover o curso de Avanços em Andrologia Queen. Oi gente, meu nome é Maíra. Eu estou apresentando a BoiTV dessa semana. A gente já está na 37ª edição e ela vai ao ar no dia 20 de setembro, quinta-feira. E aí galera, eu sou o Fred e eu estou editando agora a BoiTV que foi gravada ontem. Na edição, eu tenho que achar os textos, colocar no programa, adicionar as vinhetas, as imagens e os efeitos. Ao fim da edição, eu ainda posso ir no YouTube, no Facebook e no Twitter da Escola de Veterinário. Então é isso pessoal. A BoiTV dessa semana e as outras edições, você confere no nosso canal no YouTube, Veterinário UFMG. Para acessar as nossas notícias na íntegra e em primeira mão, basta acessar o site vet.ufmg.br. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau.